o skin pode nos ajudar nisso, tem já a data pra os nomes serem definidos os nomes que vão concorrer à presidência do Grêmio, já tem essa é que tem um processo, né, acho que importante a tua pergunta é muito boa, mas a minha pergunta vai ser melhor do que a tua, já diria a Renato, né já diria a Renato Fortalu não, a tua pergunta é muito pertinente, mas a minha vai ser mais pertinente ainda, não, sabe por que, passarinho? porque assim, ó, pra ter o pátio pra ter lá o pátio, tem um processo interno, e é importante que a torcida do Grêmio entenda que tem um processo interno de eleição, pra daí sim ter os nomes pra eleição aberta aos sócios que estão condizentes pra votar mas vai daí que tu tem mais habilidade pra falar sobre isso do que eu é como eu disse, eu já perdi muitas eleições no Grêmio, eu ganhei poucas mas a gente perde muito mais do que ganha o cara já nasce tomando tapa na bunda do médico já nasce perdendo já nasce perdendo tomando um tapa na rapa já chora desgraçado toma é verdade, é verdade mas assim, como é que acontece, né pra presidente acontece a a seguinte questão primeiro que qualquer sócio do Grêmio com 10 anos de sócio pode se candidatar a presidente do clube dentro do conselho de administração 10 anos ininterruptos como sócio exatamente ininterruptos como sócio então a eleição pra presidente do Grêmio ela tem dois turnos o primeiro turno é dentro do conselho deliberativo e o segundo turno é no pátio para os sócios no primeiro turno quem alcançar 20% da totalidade dos conselheiros conselheiros que são 300 e alguma coisa porque agora os jubilados votam então tem em torno de 360 conselheiros então o conselheiro candidato a presidente do Grêmio que pode ser um sócio somente ele alcança 72 votos pra cima ele tá no pátio tá essa é a essa é a conta então é isso que tem que acontecer a eleição pra presidente do Grêmio tá marcada pro dia 5 de novembro no pátio e dia 26 eu acho de outubro é o primeiro turno dentro do conselho deliberativo mas dia acho que é dia 5 de agosto que começa não e aí o que que acontece começa a ser formadas as chapas não 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 acho que são 10 dias só antes da eleição é o prazo é bem pequeno o prazo é bem pequeno não sei se é 10 ou se é 5 mas já ali em meio final de outubro final de outubro até sei lá o dia 20 de outubro tem que estar com a chapa do conselho de administração inscrita pô isso é boa não sabia disso como é que acontece a chapa do conselho de administração por completa com um presidente e seis vice-presidentes né então essa é uma chapa uma nominata que vai primeiro turno dentro do conselho deliberativo que vai alcançar 72 votos dos conselheiros está apto para ir para o pátio e aí dia 5 de novembro é eleição vota vota no Grêmio quem tem mais de dois anos como associados ininterruptos também isso aí e o dia 5 de novembro acho que ficará um sábado né tem jogo né e tem jogo então estão discutindo é a última rodada do Brasileirão é a última rodada olha aí então a gente em que pese a eleição seja no último dia lá a eleição já vai estar rolando no final do campeonato então por isso que é importante o Grêmio chegar e fazer essa sequência de vitórias agora é muito importante é muito importante sem contar que dia 26 de outubro tem a eleição para conselho deliberativo na qual renova 180 cadeiras a metade do conselho deliberativo renova há cada 3 anos então o conselheiro tem um mandato de 6 anos aquele senador participa de uma folga uma e participa da outra sim então renova dia 26 de setembro tem mais essa eleição que é uma eleição mais harmoniosa a bem dizer a do conselho a do conselho porque são praticamente sempre as mesmas pessoas que concorrem a gente já se conhece e agora é pela internet tá no teu segundo? tá no meu segundo é 2013 13, 13, 19 é teu segundo braço a do conselho 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 a do conselho